Eu sou Ana Célia, prestadora de serviço da empresa F2. Eu gostaria de saber se a empresa pode exigir no ato da admissão o teste de gravidez e também na demissão. Olá, Ana Célia. É uma pergunta bastante interessante. A empresa não pode exigir no ato de admissão qualquer teste de gravidez. Inclusive, essa conduta é considerada crime pela Lei nº 9.029. O artigo 373-A da CLT também veda essa conduta no ato da admissão e para a permanência da trabalhadora no trabalho é vedada a exigência do teste de gravidez. Quanto à exigência do teste de gravidez no momento da demissão da trabalhadora, apesar de não existir qualquer previsão legal proibindo essa conduta, a jurisprudência trabalhista entende que ela também é vedada.